Salve, salve galera, seja bem-vindo ao nosso canal, aqueles carangueiros, quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha, muito obrigado, obrigado nossos amigos e amigas, e obrigado nossos palmas e madures, vamos a iniciar mais uma gameplay entre Chelsea e Tottenham. Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, a torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio, o que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada, talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória, vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. Uma partida amistosa que também é um duelo de gigantes, promessa de um grande jogo hoje. Olha Milton, o roteirista colocou aqui, eu vou seguir exatamente o que está escrito no roteiro. É um ensaio de orquestra, exclamação. Todos os elementos estão lá, dois pontos. Os grandes jogadores são solistas, vírgula, o técnico é maestro, vírgula, e todos estão prontos para executar a obra com a classe habitual, vírgula, mas sem tanta pressão. Por causa dos resultados, ponto. Vai ser uma partida para se desfrutar, vírgula, para curtir as grandes jogadas de cada lado, três pontinhos. Ficou bonito, né Milton? Interrogação. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? E agora, o que é que eu faço? Ele consegue afastar a bola na hora certa. Cantê! Agora é com o Ziyech. O assistente levantou a bandeira, hein? Taia! Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Maurício. E qual é a ideia por trás disso? A Milton é básica, jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a turma de frente. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão, meu Deus. Se socou. Chegou na marcação e recuperou a bola. Arremesso lateral. Mandou a bola para o ataque. Partiu pela esquerda. Arremesso lateral. Kovacic. Chegou cortando na hora H. Chutão para frente. Desarmou o adversário e saiu com ela. Ziyech. E ele tenta afastar o perigo. O placar continua o mesmo, hein? Zero a zero. Son. Lançamento por entre a defesa. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Meteu um bico nela. Lá para frente. E o juiz marca a falta. A metida de bola para frente. Som. Bola enfiada pelo meio da defesa. Recebeu a bola. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar para o gol. A coisa podia ficar mais feia do que eu. A metida de bola. Joel. Essa aí vai para dentro da área. Tentou chegar. Vai dar. Não deu. Faltou um pouquinho só. Conseguiu afastar o perigo. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Procurou alguém ali na frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. som. Olha o chute. Olha o chute. Ih, que lugar de perder a bola. Agora é com o Ziyech Bola enfiada entre a marcação São esses lances em que eu me identifico com o jogador O cara demorou demais para passar essa bola Estragou tudo Alderweireld O Rie Bola para fora Reguilhon Chegou bem, recuperou a bola Fim do primeiro tempo 0 a 0 Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo Já rolou a bola para a segunda etapa Olha, Milton, espero que na segunda etapa Muita coisa mude E não só os lados em que as equipes atacam Tentou um passe Não conseguiu fazer a bola passar por ali Opa, é falta dele Abriu o jogo pela ponta O chute A defesa tira o perigo dali Kanté Rudiger Werner Do jeito que deu, ele rebateu Está tentando abrir espaço pela direita Kovacic Kovacic Kanté Kane Shewell Fez o lançamento para frente Ih, se a bola tivesse passado Seria uma grande chance Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio Chegou na marcação e recuperou a bola Som E não conseguiram penetrar na defesa contrária Som Vai meter para o gol Essa aí foi falta Kane Que defesa E que pancada Já tinha gente comemorando o gol de falta Mas o goleirão estava lá O chute foi ótimo E a defesa foi melhor ainda Todo mundo trabalhou muito bem agora Jogou na frente Para ver o que dá Ele avança em direção à área Kane Kane Que maravilha de jogada está acontecendo Metida de bola ali para o companheiro Zieg Olha a bomba Foi uma boa chance Quase saiu o gol Zieg É um jogador que está com o faro de gol sempre em dia Se der a oportunidade ele vai lá e bate Conseguiu tirar a bola dali É lateral O Rie Jogou a bola lá para frente Alderweireld Mandou um balão lá para frente E a bola chegou nele Aí não Tem que jogar lá para frente Kanté Chegou para isolar a bola Que estava passeando ali pela defesa Vem o passe Como perde chance esse time Milton Se estivesse um pouquinho mais inspirado Já estariam na frente do placar Werner Tentou a metida de bola Mandou lá para o ataque Reguilhon Reguilhon Saiu de trás para tentar resolver Kane Defendeu o goleiro Defendeu Não é que ele tenha finalizado mal Mas é que o goleiro é que foi muito bem Son Bateu o escanteio curto demais Son cruza Ô coleguinhas O cara joga no seu time Vocês podem jogar com ele Está liberado Opa Que presente para o adversário Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Estava bem ali Tomou a bola O Rie Son A metida de bola A posição é boa A posição é boa A batida Boa defesa do goleiro Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time Que defesa Se soco Entramos nos acréscimos E ainda 0 a 0 Ele mandou a bola para frente O goleirão mandou lá para frente Tchau Tchau